Abertura 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 Boas pessoal daqui falo famonas e sejam bem vindos a uma nova série aqui no canal. Eu não estou a falar deste jogo em específico, não vai ser uma série de Catherine, mas vai ser uma série em que em cada episódio eu vou trazer um jogo diferente, um jogo variado, um jogo que tanto vai ser recomendado por mim como pode ser recomendado por vocês nos comentários, se vocês quiserem sugerir. E é uma série onde eu vou jogar os primeiros 15, 20 minutos de cada jogo, ver se o jogo é bom, se o jogo tem qualidade, apesar de ser algo injusto qualificar um jogo apenas pelos seus primeiros 15 minutos, mas vai me permitir trazer conteúdo variado, conteúdo novo aqui para o canal e eu espero que vocês curtam. Se vocês gostaram desse jogo, desse episódio, eu recomendo então que joguem porque realmente prometo que o jogo pode melhorar a partida aí, algo assim. Eu estou aqui em Catherine, que é um jogo super, hiper, mega, épico, eu diria que se tivesse comparado com algum jogo seria com Heavy Rain, porque é um jogo muito cinemático. Ok, vamos aqui começar rapidamente, rápido. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Wow, este jogo é épico pessoal, para além de adorar anime, este tem assim um aspecto animesco, assim uma qualidade de imagem muito parecida com anime, assim uma animação asiática digamos assim, eu achei este jogo é hiper mega espetacular porque é muito parecida a Heavy Rain. Que enorme afro! O que é o jogo é que você espera? O que é o jogo é o jogo? Ok. O jogo é o jogo que está acontecendo? Humm... Pessoal, não se preocupem, eu não vou traduzir, mas eu vou colocar legendas quando for editar. Dá um pouco mais de trabalho, mas vai valer a pena, vai ficar aí traduzido. Antes de chegarmos, morremos na vida real A história é Catherine, um horror original romântico Um homem com uma certa cursa, tem uma semana terrível Nosso herói nessa história é Vincent Brooks, de 32 anos Ele é um homem gentil e gentil Mas um dia, começamos a ver-lhe ter terríveis noites Além disso, uma seducção saudável deslizou-lhe Hum, que jogador, hum Ele tem um romance muito envolvido Seu alcanismo depende de você, espectadores Tudo depende de nós, ok Desculpe que você está esperando, levanta as cordas Agora, aproveite o show, até que nos encontremos novamente O som dramático Como eu estava a falar, é nesse aspecto, que é muito parecido a Heavy Rain O nosso, as nossas ações influenciam o futuro, o destino desta personagem Que é Vincent Brooks Tem-se um aspecto meio maluco Onde você vai? Não é maluco Não é maluco Não é maluco Não é maluco E esta é Catherine, a nossa namorada Ah, claro Você sabe que você está um pouco fora da história recentemente Está tudo bem? Você está a espaciar, a esquerda e a direita Oh, desculpe Eu, tive que trabalhar de novo esta manhã Eu estou a ver que isto é uma cutscene enorme, portanto Se eu demorar mais que o normal Eu aumento também um pouco o tempo de vídeo de jogo Nem sei como é a hora Tenho que ter alguma noção Tenho que ter algum conteúdo também Para eu poder, de certa forma, avaliar, analisar Uh, e tem música japonesa, isto é épico Ok, mas isto é... É... É os créditos Eu vou passar esta parte Eu espero não perder a história Por favor Uh... Those who can bear all, can bear all Ok Sábias palavras Meu Deus, nós temos chifras, nós temos cornes E uma almofada Eu acho que já perdi um pouco da história Mas eu acho que... Eu espero que nós mais à frente percebemos Porquê que ele está em calções Em cuecas Em boxers Eu não sei como é que... Em Portugal nós chamamos estas calças Esses... Esses... Aquelas cuecas que ele está vestido de boxers Eu não sei como é que se chama no Brasil Se alguém puder dizer eu agradeço bastante Ajudem-me Está alguém aí? Despaixa-te e sobe Segura-te e sobe Ok Parece que o fim do cenário desta parte está a cair Portanto, nós temos que usar os nossos botões para subir rapidamente rápido Ok Mova os blocos para fazer um caminho Você pode subir um bloco Como eu deveria mover estas coisas? Nós podemos mover blocos para subir esta torre enorme até ao tubo O objetivo é chegar ao tubo Quando chegamos ao tubo nós sobrevivemos Portanto, é sempre bom não morrer Vamos tentar fazer uma escada até lá ao tubo Muito simplesmente Edge Onde é que há maldita? Não! Aqui! Não! Aqui! Nice Vamos subir até ao tubo Vamos apanhar esta... 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 Mystic Pillow Que é uma almofada mítica Enganei-me Ah, mas... Resolveu Nice Não resolveu muito bem Que eu agora estou... Completamente... Tramado Ou então não Ou então sim Eu estou... Não! Não! Vou morrer! Eu sou a primeira pessoa a morrer no tutorial Isto é épico Não! Rest in peace Rest in peace Agora não é a hora de ser morto Eu sou... Eu sou muito... Muito jogador eu Ok, vamos lá Eu morro por amor Ok, nós vamos tentar não morrer desta vez Até porque é ótimo não morrer Hum... Mais... Mais... Isso... Hum... Vamos tentar... Uau, enganei-me outra vez malditos Vamos fazer isto Nós podemos voltar atrás nas nossas ações Portanto, sempre que nos enganamos podemos Carregar no celete Ok, eu tenho Isso... Boa Pingo Sobe maldito Uuuu... Ele parece uma ovelha Isso... Nice Sobe, sobe Ok... Eles podem cair... Ok... Eles podem cair... Ok... Vamos tentar fazer uma escada Uma mini... Escada Assim... Agora vamos por aqui Não... Por ali... E... Aqui... Nice... Pronto... Assim já podemos... Subir... Facilmente fácil... Facilzinho... Nice... Meu Deus... Esta torre enorme... Eu quero finalmente terminar para... Perceber o resto da história principal... É isso que eu queria mostrar... Tan... 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 Como eu estava... Eu vou tentar explicar ao longo do... Hum... Ao longo desta parte que é mais... Hum... Aleatória... Vou tentar explicar-vos aquilo que vai ser esta série... Isto vai ser uma série assim um pouco... Hum... Variada... Digamos assim... Acho que é a melhor palavra para descrever... Porque eu em cada jogo... Em cada episódio... Vou trazer um jogo diferente... E... Vocês podem recomendar um jogo... Se vocês quiserem... E... Sugerir um jogo para eu fazer como próximo episódio... Digam aí nos comentários... Se vocês virem alguém... Fazer... Escolher um jogo que vocês gostem bastante... Clicem aí lá no gostei... Para o comentário ficar no topo... Isso vai ajudar-me bastante... Porque sei que vai ser um jogo que vocês querem ver... Basicamente... Ok... Nice... 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 Esta série ainda não tem nome também... Se vocês quiserem... Sugerir o nome para esta série... Seja qual... Ela se... For... Digam aí nos comentários também... Eu estou... Aberto a sugestões... Vamos subir rápido... Não... O... O... O primeiro jogo... Curiosamente e aleatoriamente foi este... Catherine... Podia ter sido... Outro qualquer... Portanto... Qualquer sugestão é bem-vinda... Eu preferia no entanto... Que fosse... Jogos... Com história principal... Com um single player interessante... E não um multiplayer online... Simplesmente... Se for um jogo com história... É muito mais fácil... Provavelmente... Analisar... E tudo mais... Claro! Faltava um monstro! Em cada história... Tem de ter um monstro! Foge! Greatscape! Sobervivemos! Nós somos muito sobrevivedores... Nós somos muito... Muito assim... É... É... 9000! Conseguimos mais de 9000 pontos! Uau... Conseguimos um prémio de prata! Oh yeah! Ok... Vamos agora... Tentar perceber um pouco... Do resto da história... Vamos tentar perceber... Quem é Vincent... Brook... Eu acho que é o nome dos personagens... Que luz deles... Os dois são... Eles são uma. Nenhum... Por que é que ele está a olhar? Maldito! Ok, pessoal. E esta é a Katherine. É a nossa namorada, como eu tinha falado há pouco. É... Então, você está recebendo algo extra para isso? Para o que? Para todo esse trabalho que você está fazendo. Oh, não esta vez. Esta vez, você geralmente recebeu trabalho? Oh, então você não recebeu nada. Ei, Carter. Você teria uma sonora com uma Katherine com C e uma Katherine com K? Não. Não, onde você realmente morreu. Você está sendo matado ou algo. Não. Eu geralmente faço a matança nos meus sonhos. Ah, parece que parece... Ela é muito maníaca também. Ahm... O que é isso que significa? Ahm... Tu te metas com ela? Ela vai matar-nos! Ah? Ah... Oh, cara. Ele esqueceu-se quantos anos já estão juntos. Isto é completamente... ...unnamorismo. Quanto anos? Estou perguntando-te. É apenas... A minha mãe me chamou e me perguntou como estávamos. Oh... Ok... Ela está preocupada sobre mim. Ela não está preocupada, mas... Ela não está preocupada, mas... Ela não está preocupada, mas... Ela não está preocupada. Ela não está preocupada. Eu também sou. Ohhhhhhh! Uma pessoa morta! Meu Deus! Eu assisti-me realmente, para dizer a verdade. Oh... O que? Ok... Ok... Tem duas cervejas aqui. Estão chegando! Estão chegando! Olá! A Catherine me diz como a sua mãe está constantemente chamando-la. A Feather Anonis normalmente não está preocupada. Ok... Ela não está preocupada. O Feather vai totalmente irá-la, certo Vinnie? Ou não, Ethan? Não, Ethan... Vou ter que passar à frente pessoal. Eu vou passar à frente... Vem lá, escolha uma! Pesadelo! Nightmare! Segundo dia! Oh! Uma ovelha! Nunca vemos uma ovelha em jogos, além de Minecraft. Uma ovelha! Várias ovelhas! Um carneirinho! Não é uma ovelha, é um carneiro, exatamente. Em Portugal, pelo menos existe carneiros. E é... Há aquela história... Aquele limite... De quando nós estamos a querer dormir... Se nós contarmos carneiros... Nós conseguimos dormir mais rápido! De verdade! Tudo de verdade! Ok... Vamos tentar passar mais um nível! Ok... Temos de ter cuidado com os Cracked Blocks... Ou os blocos partidos... Porque eles podem... Partir-se! Literalmente! Nós temos de ter cuidado! Ok... Não! Enganei... Enganei-me, no botão! Malditos! Troll... Uau! NUNT... O amor, termino! Vamos tentar mais uma vez! Este episódio já está com 50.000 minutos! Nice! Bom, então não! Nem que ficam meia hora... eu vou tentar perceber um pouco mais sobre o jogo, principalmente se não há algo necessário, se você tentar se mover para um espelho de aí você pode mover-a este jogo pode parecer muito fácil no início, pessoal, mas depois complica-me bastante eu já estive a jogar um pouco mais à frente para dizer a verdade ok nós vamos puxar... NÃO! Enganei-me, enganei-me voltar atrás humm sim vamos puxar este e agora vamos puxar ah enganei-me ok vamos puxar empurrar este boa pingu e vamos empurrar este ok isso boa pingu nós somos muito profissionais a subir escadas não enganei-me maldito ok vamos voltar atrás isso boa está aqui uma almofada dos sonhos isto é muito estressando pessoal para dizer a verdade ahm nós temos que pensar rapidamente rápido nós podemos usar o analógico para ver ahm para ver aquilo que nós precisamos de fazer vamos fazer aqui uma escada até ao topo vai ser uma escada épicamente épica uma escada nunca antes vista ou não aqui ades ok estou quase lá bom estou a chegar lá acima estou a ouvir já o sino nós também podemos empurrar vários blocos ao mesmo tempo nós também podemos empurrar vários blocos ao mesmo tempo é basicamente isso que está a dizer e é onde o sino está ali vamos apurar isto isso é ok temos ali um checkpoint é um checkpoint e não o sino final checkpoint edge ok ok chegamos muito longe nice ok ok maldito ah acho que não me fiz a coisa muito bem ok isso vamos empurrar este um bloco e vamos empurrar este vários blocos e agora vamos empurrar este e conseguimos somos muito ganhadores pessoal apanha mais um carneiro escapamos somos muito escapadores e muito ganhadores ao mesmo tempo e novamente mais de 9 e it's over 9000 mais de 9000 pones nice e conseguimos mais um troféu de prata parabéns para mim parabéns para mim parabéns para mim parabéns para mim mas o bolo é não ok mais uma cutscene este jogo é muito tem muitas cacinhos para dizer a verdade é muito parecido a heavy rain nesse aspecto é um filme enorme não eu estou a trollar-nos estou a dizer que todos somos uma ovelha menos nós um um ele está a dizer que nós somos uma ovelha ele não quer morrer não e pronto mais daqui a uns minutos vamos terminar eu queria fazer as últimas palavras enquanto eles estão a falar eu peço desculpa mas tem as legendas se vocês quiserem ler de qualquer forma eu queria dizer no entanto é que se vocês quiserem sugerir recomendar novos jogos aqui para esta série digam aí nos comentários que eu vou ler todos os comentários e vou tirar opiniões a partir daí esta vai ser uma série para interagir também dessa forma mais convosco eu espero que vocês curtam e queria pedir que se gostaram desta nova série e se quiserem incentivar a continuar clique no gostei e favoritem porque isso vai ajudar bastante mesmo está ali uma Drácula um bicho feio estou indo agora não, 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 espera se preocupe também pode ser feno feno games qualquer coisa assim eu não sei mas se quiserem sugerir alguma coisa digam aí nos comentários eu gostava de saber vamos falar com a ovelha ela não está a dizer nada de jeito diz-me algo de útil se você não correr eu tenho que ir não se você não correr eu tenho que ir para sair eu não sei eu não te confio não eu não estou indo com ninguém eu tenho que ir com alguém eu tenho que ir com a ovelha na verdade elas não falam de tudo eu sou troll apenas não 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 eu o que essa é não se ele é oh nós 45 EU Meu deus, este jogo é muito aleatório pessoal, é muito estranho, foi um risco fazer este primeiro jogo porque é muito aleatório, é muito complicado sinceramente, sinceramente, na minha opinião, na minha opinião não era um jogo que eu faria uma série porque não é fácil, sinceramente, não é fácil, é muito aleatório e é muito complexo, os jogos, os minigames são muito difíceis. Ok, está a perguntar, a vida começa ou termina com o casamento, pessoal, antes de eu responder, digam aí nos comentários se acham que a vida de uma pessoa começa ou termina com o casamento, com o casamento entre duas pessoas, claro, porque é isso que é um casamento, eu vou dizer que é aqui que termina, mas vocês digam aí nos comentários o que é que vocês acham, eu gostava de saber. E essa é a sua escolha? Ok, vamos tentar voltar rapidamente ao mundo normal, porque o vídeo também já está enormemente enorme. Oh, vamos lá. Meu deus, porque é que ele parece uma ovelha? Ok, a minha parte diz que o casamento começa, a nossa vida começa quando o casamento acontece. O que é mentira, eles estão a mentir se eles próprios, eles estão a mentir se eles próprios, brincadeira, pessoal, eu não sou nada contra esse tipo de coisas. Desafio 2, a prisão do desespero, segundo piso, mas, segundo andar, segundo piso, como seja, mas nós vamos terminar por aqui, pessoal, espero que tenham curtido, eu devo dizer, como última nota, que este jogo é bastante interessante, não é um jogo que daria uma boa série num canal de Youtube para dizer verdade, porque é algo, pode tornar-se algo aburrecido, digamos assim, apesar do início ser muito empolgante, ser muito interessante, quero apenas dizer que se vocês gostarem deste tipo de jogo, eu recomendo que joguem, se não gostarem, escolham outro tipo de jogo com mais ação, porque isto é um jogo muito parado, muito parado, digamos assim, é um jogo que envolve muito convívio com as outras pessoas, portanto, é algo que apenas cabe a vocês escolher, digamos assim. Vamos terminar então por aqui, pessoal, espero que tenham curtido deste episódio, novamente, se puderem incentivar esta nova série para continuar, cliquem no que está aí, favoritem, recomendem novos episódios, novos jogos aí nos comentários, recomendem também o nome para esta série aí nos comentários, que eu vou ficar ansiosamente à espera. Então é isso, pessoal, nós vamos ficar por aqui com este bloco enorme, toma, é, é, criámos um bloco, espero que tenham curtido, pessoal, espero ver-vos no próximo episódio desta série, um abraço e até à próxima! Não, amor, terminou! Rest in peace! Rest in peace!